Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário de que está tudo guineses do Canto do Mundo, aos 14 de setembro de 2023, quinta-feira, na Ulrich Arsenal, ali na Inglaterra, na Londres. Vou falar a você, mas eu estou junto com Armando Conté, que daqui a algumas horas ainda me torna cedo cidadão inglês, cidadã british. Já no caso desse CPI, o homem grifa, o homem risca-ferro no prato, o homem pincelha, tenho convite de parte de Armando Conté para ver um trabalho brilhante que está fazendo na rede social. Mas para conhecer ainda, vou falar a você, Armando Conté, seguir todos os requisitos, todos os normas, onde é que a OSC, ainda dado passaporte inglês, passaporte british ou british passport, blue passport, passaporte azul. Antes de mais nada, não convida, não mostra a voz, gastronomia é empresa, arroz com má fé, não ficarás magro e nem sentirás chome. British people, estou falando British people, Armando, bom dia. Bom dia. E um prazer enorme em ter ali na minha tela, de caos, uma convertida cidadão inglês. Citizen British, welcome, welcome. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Leticia. English breakfast. English breakfast, sim, senhora. De que Armando está bem trajado, bem grifado, como vai na nossa tradição, ao dia que houve direção de as primeiras, eu não contente, porque é senhor, é o homem de comunicação, é o homem que está sempre rindo de mim, que está na conselho, que está tudo em papel besteira, falando em dialogar, miste, o mistério de testemunho, dia que ele está hoje na sua lado. Armando, Coca-Cola com bastante gelo. Ah, errou o passado. Dia da logana é o homem que eu também me abenço, mas eu não me abençoa. Muito obrigado. Bom, eu não me abençoa. Lembre, eu não me abençoa. Armando, eu não comecei a minha entrevista. Armando, obrigado pela grande convite, obrigado pela grande guia-os, que é 14 de setembro de 2023, que vou combinar para mim manter o presente de testemunho do Nacional de Inglês. Armando, primeira pergunta, como eu consegui, é dificuldade, é barreira, tudo pode chegar no nosso dia na Inglaterra, você é do cidadão inglês, que manda de coisas que você está pedindo, como eu consegui? Armando, só trabalho, trabalho e abonanino próprio, dia com o meu cemitério, até o meu amigo, abonanino, você está sempre presente, trabalho com o meu cemitério. A minha merecedora, você começou a ter 6% deui, você também teve, eufikou, eu pedi muitas perguntas, então, me teve só um procedimento, vou ter tudo que eu fiz, tudo. não cocagaram em autocarro sem barra muito a trabalhar muito a trabalhar com a nossa táxi e, muito importante, como a parte de um partido político a me leva a parte 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 então, eu preciso que eu não tive gostei de desculpas que eu não tenho de fazer nem que agora nessa novidade graças a Deus é que eu mando a punta, mas você botou mal eles é que acerta o recurso senegal genético mas bem legal eu preciso que eles recebem o quadrifato abordar a telecategoria de telenação da habitante alfaia o senegal o papel de tudo o que eu digo é nacional o que eu digo é nacional então, para mim hoje é uma tarde um homem falando com a sua é uma tarde é bom senar porque o senegal mandou pediu um documento só mandou pediu o oeste mandou pediu o que lá que lá é que é bom senar e sua mãe tem milhares de guinenses um pouco de facilidade e a gente mas o que significa você não perde as proteas Eu já tenho orçado na Inglaterra. Eu tenho orgulho, né? Orçado que eu tenho na Inglaterra. Esse documento é um documento. O melhor documento que eu tenho é o nosso. Em inglês. Esse é o próprio conveniente. E cada um só menos tem direito de ter isso. Você começa numa relação, lá na frente vivo. Não pode entender a saudade de Francis. Não pode entender a saudade de Francis. Três milhas também. Então, isso para mim é muito importante. Esse Canadá não é muito importante na minha vida. Não é muito importante na minha vida. Mas é muito importante para não ter ela. Eu não tenho ela. Eu não tenho ela honra de definir e apoiar o rei de Inglaterra. Você é um Carlos. Manda. Não lembra-lhe. Não lembra-lhe. Não lembra-lhe. Não lembra-lhe. Eu não sei de quem é. Não tem na saudade. Não lembra-lhe, mas... E o que você vê é, Nunes? Irmã, eu não. Irmã, eu não. Eu não sou de quem é. Eu não tô com o cara que você vai. É bom! Não tô com o cara. Eu tô com o carro terceiro. Eu não gosto da monarquia. Porque a monarquia é país está desenvolvido. Irmã, terceira pergunta. se tem milhares de guineenses não tem direito de ser convidado não tem direito de ser o próximo e também mas pelo mundo fora só concluir política não se desse que vai falar não tem direito de ser o que vai falar não tem direito de ser o que vai falar não tem noção não tem direito de ser o que vai falar na América, América não tem compromisso com a Alemanha não tem compromisso com a natividade com Pedro e Jardim com Zé Rachi, Mariano Quade não tem dinheiro de ser o que vai à Alemanha não tem dinheiro de ser o que vaiar 980 libras cada semana mas dinheiro para mim não a mim que diz o PSG favor a mim que diz o PSG favor porque o PSG é da independência só de um cinto ali na Ulite Arsenal não de dever na prática o PSG não tem que falar gratidão o PSG 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 de imã. É capaz de combater os estrangeiros. Saíram de aula, saíram de nacionalidade, não precisam de carácter. Só por conta de um amigo, ele fala em Anabim, na mesquita, e bem, porque ele faz parte também de ser imã, e profissional também. E profissional. Um jovem, talentoso, um amigo. Um amigo, um amigo, um amigo, um amigo que tem uma profissão. O Chacum falou, não, saíram de casa, e até vão falar, não. O cara respeita a religião, o cara respeita a religião. O cara respeita a religião. Mas que trabalho que saíram de fazer? Um trabalho profissional. E tem educadinho, e tem educadinho. Tem não escolha, tem alguma graça. Não. E esse é muito importante. E dá-nos local para não fazer recensamento ou para não poder votar. Free. Tem que receber renda na Inglaterra para ficar caro. Mas saia do imã, e nos dito de Londres, dá-nos espaço para não fazer recensamento ou para não votar. Obrigado, Saíro, para a turma do Urano, dá-nos espaço de recensamento, dá-nos espaço para votar. Para Deus entender o que eu vou não gostar. Bom, vou te perguntar agora, para ver o que é, depois de guardar, eu tenho a vontade. O que é que vai dizer? Se você vai dizer, vai dizer... E tem certos casos que nunca pude levar. Nunca pude levar. E tem certos ambições que não tem nada. Nunca pude fazer. Só, como o senhor não, porque o senhor presidente disse, desde 1992. a minha história é muito assim. Vim apelir o livro. A cidade do Wembley, faz um dia. A minha história é muito assim. e o senhor presidente ou não, a minha história é muito assim. eu não vou jogar no barcelona. Gobe. Gobe lá no barcelona com famílias. Também jogar no barcelona para o São Paulo. Final de campeonato. Final de campeonato de Europa. Quando eu saí, eu vou jogar no metro. Eu falava com uma coisa, eu falava com a minha história. Eu vou jogar no turismo na Londres. Eu trabalho na Almeria. Na roquete, na semana. Mais uma vez, obrigado, Alil de Bula. Para o grande trabalho que eu vou fazer, para o Armando Conteos, ser do senador inglês, muito contra mim. Armando, outra pergunta muito importante que eu tenho que fazer. Armando, cara, que mensagem que eu não mando cidadãos... Bom, diáspora em peso, cruzindo a Reino Unido, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Para levar o nome da Inglaterra a mais alto nível. Porque a minha unidade está a acertar. Agradecer ao governo inglês, agradecer ao Reino Ameida Mourinho, que é carro terceiro. Porque não está a receber ajuda. Acabou a corta. Acabou a corta. E a local está a receber ajuda. Acabou a corta. Bota a julgão. Obrigado, governo inglês. Obrigado, carros terceiros. Para ajuda a botar a julgão de local. Armando, é ajuda a te ajudar o tio. Principalmente a mim. Porque a Inglaterra tem um nível de vida muito alto. Se eu tenho ajuda, é difícil. Paga renda. Paga consulta. Paga transporte. A mim gosta de vida boêmia. Não está viajando, está pincelando, está grifando. Se quer ajuda, é o tio para mim. Armando um goleiro. Para que acordamos a ajuda? Fabián. Segredo, irmãos, é integração. A gente tem diferença entre integração e assimilação. A gente está confundidos com o guineense. Vou até desculpar. Eles me sentem ofendidos. Que gostaram de integra. Não gostaram de um festacinho. Canto o guineense foi na pabla e na fazenda. E na fazenda. Nunca. Mocotô só. Mocotô. Como tem que ele tem um caso de problema? Só um Mocotô. Ali, ele quer que eu não come. Ali. Mocotô, quer que eu não comece? Mocotô. Como é? Carlos Siti. Carlos Siti. Por portada. A minha. Breakfast English. Ali. É que eu não comece. Nasci em Bandim. Cresceu em Lisboa. Mocotô. 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 A minha. A minha. A minha. A minha. A minha. Armando. Continua. Então, dentro do tempo inteiro. Não tem que conhecer vida britânica. Não tem que conhecer uma família real para que funciona. Não tem que conhecer tudo com o Manuel. O cedo. O Manuel. E países que fazem parte do Império Britânico. Incluindo Austrália e Canadá. O Lantino. Tudo o país africano que está fazendo língua. Inclusive, o Moçambique que faz parte do Comandão. O Moçambique. O Moçambique que faz parte do Comandão. Mas nem que a Guiné-Fortorial faz parte do Jornal. Aos. Então, é muito importante que a Guiné-Fortorial vive ali. Esse de vida da terra. Nós falamos como ali. O Lich Arsenal. Falamos como é? Arsenal. Falamos assim. Arsenal Futebol Clube. De que fundaram ele? Ele tem que contar histórias. Algum margão tocar no ano 25. Que está traduzindo outros. Na metade. Não tem que conseguir pelo menos 2 ou 3 edifícios. Que é citados. Não. Não tem que entender. Não tem que fazer parte do voto. Como a voca. Miser Armando. Não tem que conseguir direitos. Miser vai afiliando um partilho. Você vai me duende de Boris Johnson, não. Boris Johnson. E por duro, mas me duende. Me duende de Boris Johnson. Como se partiu? Os conservadores. Ele é tipo, Madem. Não sai, não sai. Nunca misto. Boa noite, Teresa mais, Teresa mais Teresa mais também e Madem Jômejo Jômejo também e Madem Tony Blair Margaret Thatcher Margaret Thatcher e Madem Jômejo, Jômejo Bota-me que nome, Jômejo Bota-me que nome Bom, que lúdico, ele é outro gol, ele é outro gol Ele é um indiano O indiano também dizemos Jômejo, eles não têm dinheiro, mas popularidade Lembra que eles não têm ser de partidos filiales a Inglaterra tem 65 milhões de habitantes quase 44 mil milhões clientes de partidos da época e partidos muito massa parece assalariado que ele vai maristar que as nariz empinado eu gostaria fiz de papá fiz de papá, trabalha em Oxford universidade em Oxford um bom sotaque mas não fale então então aquela clã na Pediguinca que era um sonho de nós ter o direito e ter a nacionalidade no país de apoio na Pediguinca, no Luxemburgo, na França na Espanha porque tem nada a perder e mais um passaporte mas é prevenção direitos que eu tenho na Alçambia por uma maneira eu vou ser uma comandaria que era eu tenho que respeitar os direitos eu tenho que fazer direitos na West Coast em 99, 2002 só para conseguir direitos então eu vou ser advogado eu vou ser comandar minha direita eu vou poder pisar com a terra então eu tenho que consenhar direitos eu tenho que integrar vou fazer voluntarismo porque eu tenho uma hora de tempo só eu falo eu falo eu tenho a mãe na caridade eu falo uma pera um ser voluntário na loja de segunda mão por exemplo eu falo uma missão de voluntário o que o voluntarismo é que ela paga ou nada mas no currículo não sou um público roubamos o trabalho se eu tenho exatamente a mesma educação que eu tenho mas a boa faça o trabalho não dá ela para você vou lhe dar a minha casa Armando Conte é boa inteligência é boa sabedoria é boa educação tinta boa garantia porque Regina Conte é educada e muito tranquila um honro Conte é educado tranquilo educado e generoso um menino Conte é inteligente educado e compreensível Armando Conte é educado inteligente conservador e generoso não sei não está de meravosa moro quando eu faço um trabalho na Guiné recebe DSB me der se não está me cortei na Rússia nunca lhe saco da Rússia só moro quando eu leva 10 ou 6 sacos da Rússia inclusive meu tio Balantó vai está vivendo na Suíça mandei dinheiro é comprar o célebre me der mas moro quando eu não falo com uma pequena que gesto que eu faço marcante dar que seja não merejão Armando quem que você vou mame ou vou papé ou família Conte família Conte em geral mas não papé em particular não há muito sem de nada não há muito pedido na farinha foi preso foi preso foi preso integra muito rapidamente na massa estou vindo a trabalhar com isso para nós é que ele fica complexo e aprende então o que está falando sempre humildade é muito importante humildade é muito importante já não passa a ficar grande orgulho diante do menino muito obrigado para que tese escrevi 10 mil palavras sobre guarda de ajuda recebido um tese de pé cagado e pega e muito importante para você para ver que isso não tem na guarda de ajuda a gente tem que ver você tenta danar a gente danar política danar tudo na guia danar nunca nunca não garante não 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 aprendi de novo mas também comunidade não vive não tem que ajudar na cidade comunidade não está não e fazia não o nome do 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 nome não pedindo para Deus abençoar se falha quando se funda faz mas Muniro vai falar sempre se não falha não claro a gente se deu como é uma função que dá e tomar ser garante de uma dar consigo para quem falha porque a nossa nunca falha não é assim importante Armando outra pergunta mais Armando contava jornalista aboi ativista político aboi pgc aboi dcd mas sempre também na legalidade sempre também na justiça sempre apostar num governo democrata liderado para elquímico estado marquinhos que eu tenho que falar sobre novo governo ex nova iluminação não sempre me falo com governo que sai não teve conversa com alguns deles nunca pude apoiar nós faz bom trabalho fantástico mas só porque é legal não falar lá ontem não falar lá hoje não falar amanhã não é por si algum deles não normal não é um consílio polimitar como falava antes de o homem certo Danilo, esse é o melhor governo do ministro de carreira. E tem que entender o que é na escola secundária. E ministro. Se o Madem ganha, o Madem ganha. O que é o meu nome? O meu nome é o Guilherme dos Marcos. É o Mandanã Nosso? Não, aliás, é o Mandanã Nosso. Se é filho, não é o Mandanã Nosso? Para ser neto do Mandanã dos Marcos. Não, não é o governo. É o governo. Com exceção de um, dois, três, quatro pessoas. Na ministra e secretária. Ninguém quer dizer o governante. Não é o que é o Domingos falando. Não é o que é o Domingos falando. Ele fala como gente na cidade, ele fala tudo. Só o Rima. Vou apontar. E esse sinal, para os Ria, não é o Domingos falando. De 400 francos, de 400 francos, não é o Domingos falando. Pão que duro. Não está comendo? Pão que duro. Está comendo? Pão que duro. Ria, combustível Ria. Combustível Ria. Combustível Ria. Tocatocat na Ria. Preço de barco para a ilha de Ria. Não é levadinho de meca. Não é pedido de escola. Não é pedido de turro, bem-estar social. Então, eu continuo aqui a dinâmica. Vou parar o governo de sociais. Eu vou te dizer, para o governo de sociais. O que são na nível. Eu não sei que na nível eu quero dizer o que eu quero. Encarna a crítica nunca. Armando, encarna a crítica nunca é governo. O senhor vai aqui. Porque é governo, não me, e fazer tudo com nenhum governo que eu estou fazendo há 30 anos. Vou abrir a missão. Vou abrir a missão. Vou abrir a missão. A minha ativista é PSG. A minha ativista é BCP. Nunca encarna a crítica a governo. É governo que eu faço nada, irmão. É governo que eu faço um mês, dia 12 de setembro. É sério, parabéns. Obrigado. Parabéns, o químico, o Geraldo Marcos. Muitíssimo obrigado. Grau superlativo. Absoluto. Adalito Sintetico, engenheiro, doutor Mildo Simões Pereira. Está bom entrar com a minha ativista. Armando, encarna a crítica nunca é governo. Não quer ter razão. Não quer ter razão. Não quer ter razão. Não é de 2013. 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 novo. Não é de 2013. 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 Simone Paulo. E falta de emprego. há 45 mil jovens. e falta para não transformar a Guiné-Bissau na Suíça de África. e trabalho na Facilify para o químico Viva Escola Doutor Zalbertins e na Supervisado para o Duno PSG, para o coordenador melhor político africano, engenheiro, Doutor Domingos Simões Pereira. Doutor Domingos Simões Pereira é considerado o melhor político africano para ver esse grande trabalho, esse grande inteligência e o homem who cabe à escola no planeta Terra. escola tenha só lá no Júpiter ou noutros planetas mas nem planeta Terra, escola que tenha para DCP e cabalos de alocaque DCP isso é um Deus nesse mundo isso é uma Mandinga Comune isso é uma Padre que Igreja isso é uma Ciro que Zé Preto de alocaque está bonito, de alocaque está cheiroso porque esse é o mundo a mim gosta de grifa, o homem grifa o homem risca ferro no prato, o homem pincela o homem viaja na sala de lançamento do livro de a nossa doutora, a nossa escritora ex-ministra da Educação, doutora Odete Costa Semedo dia 9 de setembro terça-feira na Lisboa também está na grande festa de independência 50 anos de Guiné-Bissau na Alemanha, na Hamburgo, na cidade mais industrializada na Alemanha onde é que é como é de barco, mancana para ver de mora, não vou de Rainer, não vou que 27 pessoas onde é que Sônia Bárbara com o Jete fosse parte da comitiva também, não chega lá nós temos meus colegas de Portugal de França, de Bélgica, Luxemburgo de Guiné-Bissau Guiné-Bissau, hoje um dia está ouvindo toda parte do mundo graças ao trabalho feito de nossos ativistas de PAGC principalmente Fuloso Fuloso, muito obrigado para o grande trabalho que eu faço para que eu ganhe a eleição que é uma maioria absoluta confortável quem que Fuloso Fuloso e ativista ele, PAGC, ele, DCP não está aprecia Fuloso não está apoiado porque tem a mesma linha que eu a não é que a poder permitir bandidagem a não é que a poder permitir sacralata de Guiné-Bissau não é que a irriba do nome do nosso grupo a mim que o Fuloso os Vingadores a não só leva se DCP não é leve seu se eu cobre a DCP não é que o bom se eu cobre a Paula não é que o bom se eu cobre a PS não é que o bom tem que levar porque a mim não a nível que tem a vida que está a levar a missão que está a ganhar porque não está a trabalhar também que a poder me cagrecer Zeca Pinto Delgado Zeca, se a gente eu treino a trabalho dia 23 na Bahia da Alemanha Zeca Pinto Delgado minha chefe na campo melhor empregador na Londres e está trabalhando na campo e está trabalhando na época e graças a Deus é Zeca esse nome Zeca Pinto Delgado melhor empregador que é a gente trabalha na Inglaterra na Londres a custo zero não cobre nada Zeca quando eu se continuar eu vou com a minha irmã como filho porque a mim graças a Deus eu sou na papel na rede social e é bom porque se a gente não tem a trabalhar não tem a receber mas é que é dia 23 50 anos de independência de Inibição glória eterna João Bernardo Vera Nino cabina glória eterna Amiga Lopes Cabral militante número um de novo partido é partido fundado para engenheiro Amiga Cabral ineliterado para engenheiro Domingos e Mons Pereira viva a escola também piquenique de PAGC dia 16 de setembro sábado na Vensan lá na Paris ajudamos as pessoas e ajudam e ajudam a si mesmos a mim não tem ajudado não tem ajudado a gente Luizinho muito obrigado para que tudo o que a gente era fácil ainda dão bilhete então barcana Eurostar Eurostar não tem ajudado ali na Câmara para ser testemunho para falar assim yes Armando Conté não dá o passaporte britânico citizen british british passport blue passport a mim se deu juretã não está mal gostei o que é o passaporte o que é o passaporte o que é o passaporte a mim o que é o passaporte a mim nem crítica a gente essa rua larga as limpas de Rich Arsenal está bem grifado um pouco duas por fundo um pouco dublei não tem remuner não tem que ir assado não tem que ir não tem que ir não tem que ir mas não tem que ir na fronteira a minha passaporte do ferro a vida muda a vida muda graças a Deus é partido que liberta em Guiné-Bissau com o Cabo Verde PAGC mais uma vez viva PAGC viva Pai Viva Governo Generado pelo Químico Geraldo Martins viva a Dallocari DCP a mim está calando o que é o passaporte papia papia estou com o pulo já saindo que está pagando o hospital tudo o hospital que mais na Europa está pagando para ver que para ver o peixe ali a nossa tudo o peixe a nossa tudo o IDC tudo o traficante pelo o nosso a nossa própria que desce tudo o traficante pelo o nosso ok deve-se a voz não entra dentro porque está tudo pagado não come a voz comeu com a comida inglesa já é louca já é louca não é 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 como é que ele vai que é embruta a ponte a missa sabe na Europa está no lito arsenal pegando o que está botando de bander para o lito arsenal obrigado DCP gratidão PSGC ok obrigado a vossa companhia na toda parte do mundo principalmente em diáspora que bastão de DSP que bastão de PSGC a 11 14 de setembro 2023 quinta-feira Armando Conté na tama nacional inglês citizen british british passport blue passport ok chau chau chau